DJ Ruibu tá ótimo DJ Ruibu tá aí Olha a chique de pós, quem é nem desacreditei BMW com amado talvez, de R1 com a voz aqui pensei Quando eu golei novinha, teus sonhos eu realizei Camarote no balé já fui reservei Chama que elas gostam, chama que nós tem Joga fumaça pro ar, chama novinha que vai começar o bailão O bailão do dum-dum-dum-dum Joga fumaça pro ar, chama novinha que vai começar o bailão O bailão do dum-dum-dum-dum Só chama que ela vem Só chama que ela vem Só chama que ela vem As mina ta tudo em cima e os mino andam bem trajado O dia só termina do jeito que foi combinado As mina ta tudo em cima e os mino andam bem trajado O dia só termina do jeito que foi combinado Não só chamar que ela vem Não só chamar que ela vem Só chamar que ela vem Só chamar que ela vem E ai DJ Ruivo grita mesmo hein Só chamar que ela vem As mina ta tudo em cima e os mino andam bem trajado O dia só termina do jeito que foi combinado As mina ta tudo em cima e os mino andam bem trajado O dia só termina do jeito que foi combinado Só chamar que ela vem Não só chamar que ela vem Só chamar que ela vem Só chamar que ela vem E ai DJ Ruivo grita mesmo hein Só chamar que ela vem Vem Tchau 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 Tchau